Guiomar, valeu pelo pedido que você fez, Guiomar pediu para a gente fazer isso aqui ó, pipoca com queijinho frito, e nesse dia frio, esse dia chuvoso, nada melhor que uma pipoquinha, um filminho, um sofazinho, Zamara mostra a calça que você está usando, vai mostra sem vergonha, olha lá, pijamão, eu adoro pijama, nada como um domingo, 3 da tarde, dia frio, e a mulher que é de pijama né, ah delícia, confere aí então o videozinho do tapipoca, com queijo, Primeiro você precisa picar o queijo parmesão, em cubinhos pequenos, depois você coloca uma travessa com bastante sal, cobre de sal, mexe bem, para que esse sal desidrate, esses cubos de parmesão, Agora acompanha aqui na geladeira, vem comigo, aí você leva para a geladeira, então gente, duas horas de geladeira, e agora a gente vai lavar, depois depois de pôr sal, é, ficou com sal na geladeira e tal, agora a gente lava, tira do sal, e tem que secar, então vamos secar, Enquanto está secando, olha aqui, eu já fiz a pipoca, olha a pipoquinha que chique, ficou, A gente gosta de pipoca, a pipoca, para quem não sabe, é um alimento muito antigo, os milhos, eles são originários das Américas, e os povos primitivos já comiam pipoca, inicialmente, acredita-se que eles colocavam as espigas inteiras no fogo, e aí conforme ia explodindo, eles iam pegando, caçando essas pipocas já explodidas, e comendo, o que faz a pipoca explodir, é a quantidade de água que tem dentro do grão, então com excesso de calor, a casca estoura, e ela explode, ficando assim, deliciosamente branquinha, além de ser usada como alimento, os povos primitivos usavam também para enfeitar os cabelos, eu já não tenho mais, não tenho como enfeitar, mas se você tem aqui da pasta cabeleira, já pode aproveitar e colocar a pipoca nos cabelos. Engraçado. Aqui a pipoquinha, ou um salzinho, para a gente temperar a pipoca, um pouquinho de sal aqui. Bem pouco, gente, porque o queijo já vai estar bem salgado. Já vai estar salgado, certo? Beleza, a pipoca é temperada, agora a gente vai ter que usar o óleo vegetal, para fazer a fritura do feijinho. Vai ser frito mesmo, mergulhado no óleo, ainda tem um pouquinho de hipoca que ficou lá, mas não tem problema nenhum. Estou usando a mesma panela, porque hoje é aquele dia que eu disse, aquele dia churroso, ventoso, e vamos deixar ele esquentar, enquanto isso, vou continuar secando aqui. É, tem que estar bem sequinho, para ele não ficar pulando, né? Não espirrar o óleo na panela. Exatamente. Senão o óleo fica espirrando na gente, e atrapalha o ponto da fritura também. Se tiver molhado. Agora é só esperar esquentar. Agora, óleo bem quente, e a gente vem aqui, ó. Mas acho que era de um em um. Não, não está subindo um em um. É sim, gente, vai grudar. Não, porque o pipoqueiro, ele não faz um... Vai grudar um pouco, mas a gente desgruda. Hum, já está subindo o cheirinho. Se o pipoqueiro for fazer de um em um, não vai passar muito. Frito, porque ele não vai fazer pipoca. Eu já achava que era de um em um. Ah, Zamar. Olha, está ficando douradinho. Olha, que delícia. Nossa, está cheirando. Está cheirando, né? Parece que eu estou na praça. Na praça, no carrinho de pipoca. É. Aqui, ó. Não vou deixar queimar muito. Vamos correr. Vamos correr. E agora a gente vem separando eles aqui, ó. Apedidos, né, amor? É só você. Apedidos, é. Apedidos de quem? Guiomar. Para Guiomar. Guiomar Brick está aqui, ó. Sua pipoca com queijinho. Pronto. Olha só, gente. Que delícia. Pipoquinha com queijinho frito. Com esse tempinho. Com esse tempinho. Olha esse dia. E está ventando. E morar na natureza é bom quando faz sol, é bom quando chove, é bom quando venta. É muito bom. Tudo isso faz parte dessa vida da natureza. E agora, vou comer tudo isso aqui. Não, mas tem que... Sozinho? Não. Não, o quê? É meu? Gente, ele está fugindo. Eu vou dar um pouquinho para você. Eba. Pera, já comecei a ver se está bom. Confere aí, Isa. Dá certo. Hum, tchau. Como tchau? Eu vou ao pichinete frito. Onde você vai? Não, devolve aí, ó. Devolve aí, minha pipoca. Hum, que delícia. Tchau.